PÔ 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 CÊLLE NITES LATINH Vão copiar no canal Ebolando pros bandidos Vai fazendo macetinho Cabuceta pros amigos Cabu sábu sabu sábu sábu Sábuceta pros amigos Cabu sábu 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 Sábuceta pros amigos Ebolando pros bandidos Vai fazendo macetinho Cabuceta pros amigos Cabo, sa-bo, 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 cê tá pros amigos Cabo, sa-bo, 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 cê tá pros amigos C'est em mim, não tinha ninguém, não tinha ninguém Vou copiar meu canal E botando pro bandido, vai fazendo macete Cabo, cê tá pros amigos Cabo, sa-bo, 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 cê tá pros amigos Gabussabu, sabusabu, sabusabu, você tá pros amigos Revolvando pro bandido, vai fazendo macetinho Gabussabu, sabusabu, sabusabu, você tá pros amigos Gabussabu, sabusabu, sabusabu, você tá pros amigos Amém.